E pra quem estava à espera de um bom desconto, a Black Friday chegou com a promessa de preços menores e parcelamentos sem juros. As vitrines chamam logo a atenção. Até 70% de desconto. A Black Friday atraiu os cariocas para os shoppings nesta sexta-feira. O Alex pechinchou e levou uma TV por um precinho ainda menor do que no anúncio. Tentava ganhar mais um pouquinho, alguma coisa, né? 90% das lojas físicas que adotaram a Black Friday esse ano no Rio de Janeiro acreditam que a data pode incrementar em até 6% as vendas no fim de ano, já que muita gente aproveita para antecipar as compras de Natal. Compras presentes todas. Nessa loja, em um shopping na zona norte do Rio, as televisões foram as campeãs de venda do dia. Posso te dizer que 40% da minha procura foi hoje voltada a essa área. Nas compras feitas pela internet, o valor do frete é decisivo na hora da escolha. Do ano passado para cá, o preço na entrega apresentou uma redução. Hoje, a expectativa é que até 80% das compras virtuais recebam o frete grátis. Mas com tantas opções, é preciso ficar alerta para não cair na chamada Black Fraude. Por isso, o Procon está fazendo vistorias em pontos comerciais e também monitorando os preços de grandes sites desde outubro. Se houver propaganda enganosa, as lojas podem ser multadas. Importante ter calma e pesquisar. Tem ferramentas, inclusive, de comparação de preços na internet que podem ser utilizadas.